Hoje a noite não tem fio, o bai acaba e vai na rua, vai na rua, vai na rua, vai na rua Vira o copo, vira a noite, ela se ira e joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Eu tô de capão na mão, vim só pra ver bundão, se amanhece o dia já tá na rua, então compra uns papais Tô de capão na mão, vim te dar sarradão, sarra novinha que quica, que pula maluca, que joga a bundão, vai Se prepara, porque hoje eu vim pra embaçar, avisa safada, que pro bacão vou arrastar Abita bem, abita vai, amanheceu eu quero mais, abita bem, abita vai, vou lá comprar um pouco no WM Abita bem, abita vai, amanheceu eu quero mais, abita bem, abita vai, vai, vai Você não tá entendendo nada do que eu tô falando, vai continuar dançando do mesmo jeito Hoje a noite não tem fio, bale acaba e vai na rua, vai na rua, vai na rua, vai na rua, vai na rua Vira o copo, vira a noite, ela se ira e joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda Eu tô de capão na mão, vim só pra ver bundão, se amanhece o dia já tá na rua, então compra uns papais Tô de capão na mão, vim te dar sarradão, sarra novinha que quica, que pula maluca, que joga o bundão, vai Se preparar, porque hoje eu vim pra embaçar, avisa safada, vem pro bacão vou arrastar Vem, 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 abita bem, abita vai, amanheceu eu quero mais, abita bem, abita vai, vou lá comprar um pouco no WM Vem, vem, abita bem, abita vai, amanheceu eu quero mais, abita bem, abita vai, vai, vai Cê não tá entendendo nada do que eu tô falando, vai continuar dançando do mesmo jeito Vem, abita, vem, abita, vai, 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 vai GG dos teclados, eita GG do céu, hein